Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos de volta no GTA V depois de bastante tempo aí que a gente não trazia vídeo narrado e hoje estamos aí com... Caramba, a mulher foi falar logo agora... Opa, a concorrência é grave hein, vamos, 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 vamos... É, mas vamos lá que eu vou falando. Estamos aí com esse Gol, Gol G5 aí do mano Turugui Bazinga, beleza galera? Tá havendo o golzinho na página deles, emplacamento novo com a bandeira do Brasil, o logo da página deles, o logo do estado de São Paulo. É aquela nova bandeira, aquela nova emplacamento do Mercosul aí do... Eu acho que é isso o emplacamento do Mercosul que... Que é obrigatório aí, principalmente no Rio de Janeiro, só que eles já adiantaram e já fizeram a plaquinha deles, beleza? 2015 foi o dia do... Que eles começaram o relacionamento aí dos dois, né? Ai, 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 velho, os caras vão ficar loucos. Mas é isso aí. Então vamos lá, começando o vídeo aí. Vocês me pediram o vídeo narrado, então vamos lá. Lembrando galera que eu não posso fazer vídeos longos por causa que eu não tenho espaço no meu SS... Caramba, caramba, no meu SSD, beleza? Não tem espaço no SSD e se o jogo crachar eu vou ter que reiniciar o vídeo porque... Deixa eu ver aqui pra onde que ele foi. É por aqui por cima. Porque não tem como eu editar o vídeo, beleza? Então eu tô indo pela sorte aí. Eu já iniciei a gravação aqui quatro vezes. Se der bom, deu. Ô fila da mãe, decide. Não dá uma perseguição de desarmada aí. É, o jogo tava crachando. Eu acho que era um plugin, o plugin de revistar lá que tava crachando o meu jogo. E agora eu reiniciei ele. Mano, se eu tivesse ficado parado no mesmo lugar que eu estava, eu tinha pegado eles. Eles vai passando aonde eu tava parado. Eu ainda não consigo chamar apoio porque... Esse cara... Deixa eu ver aqui. Vamos por aqui mesmo. Eu ia cortar aqui em cima. Olha, olha que bosta. Espero que o vídeo não fique só nessa perseguição, né? Apesar de ser uma perseguição louca aqui contra a cara armada. Opa! Segura. Ainda bem que não capota igual uns mods bugados que tem por aí. Você não pode puxar o carro na curva que ele capota. E o cara se acha fodão, hein? Mas vamos lá. Nossa, os caras estão dando tiro aqui perto. Os caras estão todos desesperados do carro. Todo mundo corre e nós vamos de encontro ao risco, né? Ah, pelo amor de Deus. O que você tá fazendo, seu bosta? Presta atenção no trânsito. Detesto usar o jogo com um tráfego... Tipo... Olha, olha! Tipo alto. Tanto de carro. O jogo spawna porque... Ficam desse jeito, ó. Perdido. O foda é que eles já spawnaram longe, né? Já estavam longe de nós. Se tivesse um carro mais pesado, não tinha voado assim, né? Igual bosta. Virou aqui, reto. Vamos lá que nós estamos encostando. Agora fodeu. Meu Deus do céu, velho. Nossa, mano. Sai, tio. Melhor desligar a sirene com ela desligada do que com ela ligada. Que coisa do céu! Agora nós pegamos eles. Meu Deus, olha a velocidade... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, velho. Olha isso, galera. Não, fala se não é palhaçada, velho. Não tem como você desviar disso, velho. Não tem como. Deve ter me pegar. Não tem como. Você está de brincadeira. Desenvolvendo! Só não esperavam que eu ia estar já bem ali na frente, aguardando eles né, o vacilão tomou tiro pra porra, e eu também, os dois da frente já tomou na hora que eu parei ali Muito tiro velho, agora pode atirar né, então nós já chegamos coro neles, eu tô com essa farda aqui ó, eu sei que, eita mano, mas que trânsito, pera aí galera, eu vou diminuir essa, esse tráfego aqui ó, pelo amor de Deus velho, que que é isso, os caras, olha, cadê, a densidade demográfica, diminui essa variedade também, aí, pelo amor de Deus, não dá velho, os caras fazem muita merda, e bate por nada velho, os caras não ajudam, esperar o TML fazer as coisas, vou puxar a viatura ali, vamo lá Steve, vou puxar Embarca, embarca que é nosso Tem que colocar as maquinhas aqui, pra ficar bem da hora Tem que colocar as maquinhas aqui, pra ficar bem da hora Tem que colocar só as maquinhas aqui Muito louco hein, foi tiro pra caramba, olha, acabou com o carro velho, acabou, olha Nossa, um ônibus roubado, vou ter que chamar o guincho aqui, beleza, opam, a aviatoria tá se deslocando, vai atrás mesmo, vai, se não me dá trabalho, deixa eu ver, nossa tá lá na praia, o cara rouba o ônibus e vai pra praia, beleza, tá sabendo legal da fuga né Então galera, olha o avião pousando, que louco, nossa eu tô viciado em avião velho Então galera, quem quiser adquirir o mod aí, não esquece de tá passando a página do Turug Bazinga, os contatos tá tudo na descrição dos caras que faz mod, beleza Skin, é, vocês entrem em contato comigo que eu vou tá passando uns contatos firmes aí pra vocês, beleza Entra na minha página aí que eu tenho uns cara firmeza aí que passa skin, faz umas skins da hora, beleza Nós tinha uns, nós ficamos travados uns caras aí, mas descobri umas paradas que eu não, não quero que vocês se misturem com esse tipo de gente, beleza galera Quero o melhor aí pros meus inscritos Pessoa pilantra não tem vez né galera E eu já falo no vídeo mesmo que é pro cuzão ver E cada dia nós descobre mais coisa galera, é foda velho Cada dia eu descobre mais coisa Vamo lá ó, veículo aqui Vou chamar o apoio só do AG, espero que não crash Nós temos unidades procurando aerosol Mas eu acho que eu descobri o que que tava crashando Agora já era, se fodeu Aguila 4, estamos lá Vá para, desce, desce Desce, desce, desce Desce Não vai maluco, desce 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 Vai, mão pra cima Não tenta correr hein, não tenta correr Vai, deita no chão, deita no chão Deita no chão Do fila da mãe, bagaço minha viatura ali ó Viadinho mesmo Boa Isso, de joelho Beleza Era Era o plugin mesmo de revistar o cara que tava crashando o meu jogo galera Tirei ele, já tinha atualizado ele E ele crashando E aí Agora eu tirei ele E aí ele, o jogo não tá mais crashando Eu acho que o ônibus não tem como rebocar hein O policial dá um jeito de levar o outro aí Se vira com a ocorrente, já vai apresentar o cara Agora eu quero ver pra mim tirar essa viatura Caramba velho, fodeu hein Beleza, vamos dar um fixe aqui na viatura Só pra ficar GG Sai por aqui mesmo Nossa, só tá o corrente pertinho, no posto Um posto aqui ó Vai ter um cara ali ó Acho que vai falar Caramba, a polícia chegou rapidinho velho Esse cara é foda Vai senhor Vamos ver Vamos ver Segundo ele o CCTV aí Que é o controle de monitoramento do posto aí Viu o veículo Ele vai me mostrar algumas imagens do veículo Vamos ver Vamos ver Búfalo Búfalo Você não deveria me fazer umas horas antes? Cadê meu parceiro? O tráfego é tão ruim Um búfalo Um búfalo Como eu já conheço o carro vai ser mais fácil Um búfalo preto Um búfalo preto E aí O que está acontecendo, irmão? Nós temos um... Uh... Búfalo Beleza, tá aqui ó Me lá meio rápido Nós já tendo A informação mais ou menos de onde se localiza É questão de tempo pra nós Pra nós acharmos o carro aí E aí eu já vou finalizar galera Antes que o vídeo Encerra por conta própria Eu acho que ele foi reto Não Nossa, eu ia virar nele Ah lá, vai passar na minha frente Ali ó Tá aqui ó Na minha frente Deixa eu ver Aqui, aqui, achei, achei, achei Ô bosta Ô bosta Ô bosta Caramba, errei o carro velho A noite é foda A noite é foda Você confunde velho Ouvi mais ou menos pelos farol Ali, 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 ali ó Tô vendo Caramba Licença 6 4 David Robert Mary 8 8 6 Procedor Procedor Tá achando que eu não te vi, né? Nós temos En... Delpero Ei, olhe esse mal foda Beleza Beleza PNOT, PNOT, PNOT O Estão no acompanhamento, copon Tama no acompanhamento, copon Viar uma viatura Copie, Patrô Copie, Patrô Nossa, mano Que bosta que eu fiz Enquanto isso Nós temos unidades Requestrando suporte de helicóptero Certo Cadê o carro? Esse é o Albatross 3 Editorio Desce 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 do carro Caramba, se eu descer aqui ela vai me atropelar, velho Você é um idiota Perdeu 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 Um policial que precisa de ajuda para uma policial de policial. E... O que é isso? Um policial que precisa de ajuda para uma policial de policial. Será que eu não lembro... Será que eu não lembro como que eu carrego a pessoa? Não, 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 não. Não é para soltar não. Aqui é a joelha. É, eu não lembro mais como que eu carrego. Vou mandar uma viatura vir buscar então. Que eu ia levar para a DP. Mas eu não lembro como faz isso. Beleza. Chamar aqui o guincho só. A viatura que eu ia levar ela já chegou. Nós temos um Grand Theft Auto. E... Beleza. Deixa eu dar uma DP aqui. Vem aqui ó. Já acionei o guincho. E beleza galera. Bom, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Beleza galera. Senão pode acontecer de cortar sozinho o vídeo. Espero que tenham curtido o vídeo. Beleza galera. Se curtiu não esqueça de deixar o like. Estar se inscrevendo no canal. E é nosso. Mas quem sabe nós não voltamos aí com os vídeos narrados com frequência. Beleza galera. Então é isso aí. Valeu. Falou. Abraços. Até o próximo vídeo. E fui.